então vamos ai oh meu deus não cacete a praga da mulher ali não passo aqui cacilda já passei aqui exatamente já passei aqui foi onde eu tava eu desci por aqui e agora to correndo aquela velha aquela velha é muito doida já aqui eu passei tudo não tem nada pra fazer aqui não é é é é é ela está a minha procura velho essa maluca ela está bem ali do lado de fora velho por sorte ela não está me vendo aqui né será que eu teria que sair ai é o pátio mano pra cá é a casa da ópera é a minha casa da ópera está vermelho parece que falta eu fazer alguma coisa aqui é 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 Ah, ok Ah, eu estou aqui Ok, vá lá, sério Ah Ok Vamos ver, onde é que tem uma porta que eu não abri agora então, né véi Vamos ter que achar uma porta agora, véi Que eu não consegui abrir Aqui a maluca tá aí, eu tô fora Viu? Achei você Oh my gosh, então vamos aqui mesmo Vamos aqui mesmo, tem uma porta aqui, véi Você lembra que tem uma porta aqui? Eu não sei onde é que tá mais, mas tem uma porta aqui Pô, errei maluca Oh meu Deus do céu Ah, ferrou, fui pro lado errado Passa dela, véi Nossa Meu Deus Putz, esse querido, véi É daquela porta lá mesmo Então não é que eu tenho que fazer nada, não Tenho que vazar daqui, véi Ali tá aberto Aqui tá Aqui não tenho nada que fazer É meia maluca Morre, véi Cacete Quero pegar qualquer porta aqui, eu vou sumir no mundo Tchau Aqui mesmo Tô fora Oh, aí tem umas pragas do ovejo aqui dentro Ah, filho da mãe Tem umas pragas do ovejo aqui Corre, 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 que a coisa tá ficando feia Ah, era pra pegar munição desses caras, véi Bem, tem uma porta aqui embaixo, vocês lembram? Vamos lá naquela porta com essa chave nova Agora ver se aquela porta funciona É minha única alternativa, cara Minha última esperança aqui Putz, tá feia a coisa E aí, Marcão? Tudo bem, mano? E contigo? Como é que tá a resposta? Sumir, véi Caraca, mano Pocete, véi Fala sério Dá nele, véi Nossa senhora Me ferrei, me ferrei Putz Caraca, véi Cara, graças a Deus comeu tudo bem, mano E contigo, como é que tá as coisas aí Ai, fora, bicho Cacete Vem não, doido, vem não Oh, meu Deus do céu Tá acabo, véi Cara, minha esperança é uma porta que tem aqui Vê se essa chave serve nessa porta Pra me vazar, cara Porque eu tô Tá feia a coisa Cadê a merda da porta Oh, essa porta aqui, ó Não, sabe essa porta? Pelo amor de Deus, abriu, cara Ah, que maravilha Oh, peguei uma granada Um dinamite Maravilha Que coisa vai O bicho vai pegar aqui, véi Isso aqui E aí Moral da história Que que adiantou, hein? Cara, eu vou ter que pôr fogo Nisso aqui, eu acho, hein Cara, sabe quando eu tenho que jogar Essa dinamite ali? Como é que funciona isso, hein? Pera aí, deixa eu equipar Essa dinamite aqui Se não for, eu vou perder uma, véi Acorda, acorda Aí, cacete Oh, meu Deus do céu Uau Deixa eu falar com você, viu E aí, Brenão? Cara, eu vou se leio Usei a granada, mano Que merda Eu vou ter que pôr fogo Nesse negócio aqui Eu acho, ó Mas não Vamos ver aqui Isso é um cristal aqui E aí, véi Isso aqui não vai lá, não A pegar fogo, não? Será que vai? Putz, que dificuldade, cara O que que eu vou fazer aqui, mano? Ai, Jesus O que que eu vou fazer nessa merda, véi? Isso é complicado É um derrubo isso aqui, não? Derruba, não Cara, o que que eu vim fazer aqui, me fala? Tá ferrou, hein? Eu acho que eu tinha que jogar isso aqui lá Pra pegar fogo Mas ele não vai lá, véi Tô tentando Mas como é que você balança essa bagaça, véi? Não pega ela não, sabe? Que saco, mano Vem, vem Vamos voltar na correria Vamos, vamos pegar a embalagem Cara, é tão burro Que ele não pega a merda do negócio Fala sério, Jesus Dá paciência, véi Eu acho que eu tinha que colocar fogo nisso aqui Porque mais no início do jogo Teve uma parte assim Não tem nada de colocar fogo aqui, né? Você deu um tiro nesse negócio, hein? Caraca Ah, aí tá Caralho, mano Daqui eu não vou gastar munição Daqui eu vou jogar pra lá Pega fogo aí, cacete Vou ter gastado mais dois tiros com esse aqui Vai ter jeito, não Vai lá Ah, vou ter que jogar um pro outro agora Como é que pode, véi? Um chega no outro, não Vou ter que jogar um rapidão Olha lá que merda Ai, Jesus Fala sério Morreu o dia Ah Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho com paciência Ai, mas o outro não vai, cara Ah, já sei, peraí Eu acho Carrega essa bagaça aí, véi Dá naquela Não, era pra dar nada de lá primeiro Burro Ah, ok Dá na de lá primeiro Não dá na de lá não Nossa, consegui E aí Ó, baixou a bagaça aqui vamo ver o que a gente pega nessa bagaça ai que merda vei e ai o que que eu faço agora vou fazer uma munição cara, to com pouca munição não tem mais tampouco agora eu tenho que voltar de novo aquela porcaria aqui não tem lugar pra me ir, não tem nada mais pra fazer aqui aqui tampouco vamo voltar então né que esse olho, agora onde é que eu vou usar esse olho cara, eu não lembro mais não faço nem ideia onde é que eu vou usar essa porcaria desse olho cacete vei olha só dificuldade quale não é e Cara, eu não vejo mais, onde é que eu tenho que usar esse olho agora? Dessa porcaria, aquela mulher vai me pegar aqui, aquela praga, tá escutando os passos dela aqui, essa misera, não vou aguentar, cacete, volta a ver, volta logo, vai fora, misera, cara, eu tinha que lembrar, onde eu vou usar esse olho, cara, esse é o problema que tá me pegando agora, já sei, já sei que ali eu não vou não, aquela maluca tá ali, Aqui não é essas coisas, eu tenho que ver o que eu vou usar aqui, Eu tenho um monte de coisa pra usar, tá vendo? Mas não usa nada aqui Tá querendo abrir meu apetite? Ah, não! Ferrou, cara! Onde é que eu tava, cara? Corre, cacete! Oh, meu Deus do céu! Nossa, velho! Tô ferrado! Como é que eu tô, meu Deus do céu! Vem não, filha, me deixa quieto! Corre, maluco! Nossa, meu Deus do céu! Nossa, meu Deus do céu! Vem aqui que eu quero vir! Mas tá bom, aqui tá melhor do que pra lá, aqui tem... Ah, aqui tem o frio né velho, essas mulheres não vem no frio, tá vendo? Tem essa vantagem aqui, mas daí pra lá que que eu vou fazer mano? Tô perdido aqui nesse troço! Essas mulheres aqui não me dá paz! Olha lá, que merda! Esperou demais! Essa maluca eu acho que vem, mas aquela... Aquela doidinha cheia de mosquito não vem aqui não! Messa doidona aí vem, eu acho! Tô daí não, velho! Vou encarar esse trem! Que dane! Eu tenho que achar saída, cara! Seu furasteiro nojento! Corre, maluco! Eu tenho que achar saída! Isso aí não adianta não! Eu tenho que se virar nos trinta aqui! Eu tenho que sair do castelo! Eu tenho que achar quatro máscaras! Essas quatro máscaras! Onde é que tá essas porcaria dessas máscaras? Jesus! Vai, tenta outra coisa! Tenta outra chave, tenta outra chave não! Tenta essa aqui! Ó, abriu! Vamo lá! Que merda essa aqui! Ó, achei uma máscara, velho! Beleza, consegui fazer uma máscara então! Tem duas máscaras agora, né? Não, só tem uma! Que porcaria é essa? Não achei uma máscara aqui agora? Ó, tem duas máscaras, tá vendo? Mano, não vou colocar aí não! Eu tenho que dar um fora, mano! Onde é que isso aqui vai dar, me fala! Sei lá, velho! Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem primeiro! Ô, cacete, mano! Que filha da mãe! É a mãe que chamou de insílio! Mas eu achei gostoso! Passa, mano! Vai! Deixa eu acabar uma granada aí! Ah! Você estragou a caçada! Corre, velho! Cacete, mano! Nossa senhora, toma remédio fi? Tem remédio não? Tem não, ferrou É mentira! Como é que eu vou matar essa praga? Não morre não, mano! Voltei aqui de novo, que porcaria! Ah, um anel, ok, até bom que eu tinha deixado esse anel pra trás aquela hora aí, até bom que eu peguei esse anel Vamos seguir em frente então né, essa praga dessa mulher Fora que o frio detona ela, mas o frio ali não detonou muito não fi Eu vou até equipar aquela, aquela bazuca, ah só tem uma, eu volto mas não tem mais negócio, eu volto cada um de trás, agora ferrou Deixa tudo preparado mano Moral da história, vamo lá Fiquei como no outro dia, se não te acharem no início Por que que você, por que que você largou a merda da, da, do negócio velho? Já me matou, já é venerável Cadê o buraco? Manda da merda aí, morre da vez Você estragou a caçada Você estragou a caçada Desgraçado Desgraçado Oh meu Deus do céu, minha corre pra cacete velho Por que? Por que? Você vai ver Corre manuco Por que que, por que que, por que que... Arrrr 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 Não Não, é mentira Não é nada, é verdade Não, dá nela velho Não, dá nela velho Você não vai escapar Oh meu Deus Você é minha presa, minha Nossa, consegui mano Deixa doida Deixa doida mesmo velho Meu Deus Não sei nem o que eu vou fazer aqui agora velho Tô doidão aqui agora, que aí? Moral da história, que que eu faço agora? Que que não passa? É festa aberta velho, tem que voltar? Que que eu peguei? Que que eu peguei uma coisa interessante Que que eu nem sei que que eu peguei velho Não, não peguei nada aqui, tesouros Bom, eu acho que eu posso vender essas coisas né cara Pra... Não fazer dinheiro lá naquele vendedor né Eu acho que sim Se eu fechar aqui, que que acontece? Não, não fecha mais não Quero destruir duas dessas mulheres Ah, aqui ó Que merda é essa? Aconteceu alguma coisa aqui Mas foi daí que eu vim né Acredito eu Bem Bem Não importa, vamos voltar Tá Tá fechado velho aqui Bem, eu peguei essa mata aqui já então Bom, eu tinha que levar isso aqui ó Cara, não tinha que levar essa mata comigo não? Eu acho que eu tinha velho Mas não tem outra saída aqui não, eu não tenho mais o que fazer por aqui, eu tenho que ir lá mesmo, não tem como fazer mais nada, mas tem que ser isso mesmo, pra mim eu tinha que levar essa massa e me colocar lá naquelas estátuas aí, não tem nada que eu possa fazer aqui não, só isso mesmo, eu tenho que colocar essa porcaria aqui, e como é que eu peguei isso, e se eu deixar a porta aberta, fecha, não adianta, tem gente não, tem que deixar essa porcaria aqui mesmo, deixa essa porcaria então, vamos embora o que temos aqui, nada, não, não vou descer aqui não mano, a não ser que essa maluca vem aqui, eu tenho que correr né velho, olha lá maluca, olha que tá, mapa na mão, cara se eu pularam aquele buraco ali, que que acontece, pra onde é que eu vou, será? foi meu primeiro dia de trabalho, já passei aqui, vacilei, não ia ter vindo aqui não, tem que dar uma volta gigante na escura aqui agora, putz! é, vacilei, mas tá bom, tudo isso que ocorreu daquela maluca, aí, agora tem que dar a volta toda essa bagaça aqui de novo, Deja de correr o caminho aqui, ó mano Ali eu peguei na procaria Beleza Uau, cara Que joguinho mais complicado, velho Mais complicado Vou encontrar aquela maluca aqui Eu só dei uma volta grande De bobeira, mas vou encontrar com ela aqui Da mesma forma, mano Olha lá, tô te rolando Então nos encontramos Encontramos, tia De novo, mais uma vez Nossa Aquela outra mata, eu tinha que usar aqui também, cara Tô ferrado aqui Quer dizer, eu vou usar essa máscara, essa outra máscara aqui Ver se eu consigo fazer alguma coisa lá Vai fora, mulher Praga Ah, aquela era aqui, cara Não, essa não usa, não Corre, doido Ah, velho, tá Também não Desculpe-se com sua vida Mata Mata logo Vai aí Não quero nem criar o socorro, não Vai lá, vai lá Entra aqui Vem cá, maluco Ai, Jesus, mano Arranjei novos itens para você, senhor Ok Ok 3.500, cara Eu tenho uma coisa que eu vou vender 16.810 Eu vou comprar aqui Um mil dólares aqui Caraca, velho Não, só tem essas duas armas O que vai comprar Até a próxima O que vai tentar salvar isso aqui Já tô aqui já Beleza Só isso aí Deixa eu ver que porcaria é isso aqui. Mas voltou para o mesmo lugar, fez algo errado, será? Ah, que bosta! Eu acho que eu tenho que acertar um buraquinho naquilo ali, né? Vamos ver a moral da história aqui. Nesse buraco aí, tampouco não vai acontecer nada. Vamos no outro buraco então. Não vai acontecer nada. Nada, não gira para a esquerda, inclinar, gira para a direita. Isso não dá nada, velho. Acho que eu já sei, peraí. Acho que eu já sei. Eu tenho que trazer onde é que está aquela bandeirinha vermelha. Estou vacilando. Está fácil não, Mercão. Está difícil, velho. Não! Que raiva! Só terminar esse aqui também. Vou parar, esse jogo está me dando estresse. Vou jogar pouco, ele não pode jogar muito não. O jogo é muito louco, velho. O Iris Manuel, obrigado por seguir, meu amigo. Ok, vamos lá, devagarzinho agora. Devagarzinho. Não, não doido. Não, para lá. Vamos lá. Cacete. Devagarzinho. Vê se eu consigo. Aí, ó. Eu acho que é que eu tenho prazer. Isso. Ah! Peguei mais uma coisa aqui, velho. Sem supréstia, eu naveguei. E aí, será que a maluca está aqui ainda? É, cara. Eu não sei não, mano. O que eu vou fazer aqui mais não? Eu estou... Eu estou... Essa porta aqui eu não passei. Essa porta aqui eu não estou conseguindo passar. Eu tomei... Perdidão. Vou deixar pra jogar mais outro dia agora. Já estou cansado já. Esse jogo está me deixando doido, mano. Nosso Deus. Muito doido esse jogo. Mas tá bom, galera. É isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, Breno. Todos pela força aí. E eu jogo mais outro dia aí, amanhã. Ou não sei. Vamos ver. O jogo está muito doido. Sei lá. Mas é bom o jogo. Obrigado a todos. Um abraço. A gente se vê no próximo. Valeu, galera. Tchau, tchau.